Queria saudar a Iniciativa Liberal pela apresentação de um debate sobre deslocalização, um debate importante no qual o livro vai a jogo. Em particular, queria dar os parabéns ao nosso camarada Carlos Guimarães Pinto pela apresentação do seu plano quinquenal. Porque, de facto, caros e caras colegas, não há como um tema que finalmente, e digo com todo o carinho, toca no coração de um liberal para um liberal começar a acreditar na redistribuição. Porque, normalmente, é deixar acontecer os mais dinâmicos, que ganhem asas, e os outros hão de beneficiar com isso. Mas, afinal, redistribuir é bom? Bem-vindo, camarada. Eu perguntei três vezes neste ano à Iniciativa Liberal se era a favor da regionalização. Resposta. Temos que fazer as contas, temos que fazer uma relação de custos-benefício, mas hoje não há uma única relação de custos-benefício. É digno de Camilo Castelo Branco, acreditando que se chega à Assembleia da República para fazer descentralização, toma-se a opção mais descentralista de todas, que não é a da Revolução Liberal, é digna do disputismo iluminado de um pombal, que é isto vai para aqui, aquilo vai para acolá, e não se pergunta sequer às pessoas que trabalham lá. E isto gera um de dois efeitos. Ou, não queremos saber da participação, da democracia e da transparência, não queremos falar sequer com os trabalhadores desses institutos, porque, evidentemente, haveria outra solução, e é o seu livro que propõe, é os novos institutos irem para fora de Lisboa. Mas, como a Iniciativa Liberal não quer mais Estado, não há novos institutos, têm que ser os que já existem. Depois há a solução Santana Lopes, que é a chefia vai, o Ministro vai ou vai o Diretor-Geral, vem a despacho uma vez por semana e fica tudo, em termos de empregos, transportes e habitação, exatamente como estava. Pois bem, porque este é um tema importante, o livro traz a proposta do processo de auscultação e de apreciação prévios à eventual deslocalização de pessoas coletivas públicas. A participação dos trabalhadores, das câmaras municipais, das cidades de destino, evidentemente num país que precisa de regionalização e num país que precisa de criar para os novos desafios da modernidade, da economia do conhecimento, novas instituições públicas em novos lugares, mas feito com as pessoas e não contra as pessoas. É a mesma crítica que temos a fazer a muitos outros partidos sobre outros assuntos e hoje cai muito bem à iniciativa liberal. Digo-a numa linguagem que certamente a IEL compreende. É preciso fazer bottom-up e não top-down, Carlos Camaradas.